Oi você, eu sou a Fabi. Feliz 2023! Conta aí pra mim. Muito provavelmente no final do ano, pra abrir espaço pras novas energias, muito provavelmente você fez uma faxina na sua casa ou no seu guarda-roupa. Tô certa. Se não fez, eu espero que esteja pensando em fazer, porque é muito bom e eu super recomendo. Mas pra além da faxina, da nossa casa, do nosso trabalho, é muito importante a gente fazer também uma faxina mental. Porque afinal de contas, se nós não estivermos abertos e com a cabeça em dia pra começar um ano com novas oportunidades, uma nova visão de vida, a gente vai ser simplesmente o mesmo no ano passado. E vai terminar o ano frustrado, reclamando que nada mudou. Pois, saiba você que existem diversas maneiras, diversas abordagens que podem nos ajudar a começar o ano de forma mais leve e mais tranquila. E a primeira delas, eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho que dizer, que é procure reduzir o seu estresse. Você tem a capacidade de permitir que as pessoas te afetem ou não. Tudo isso tá aqui. Pra isso, é importante a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Mas, mais do que tudo, é importante a gente tentar não deixar que pequenas coisas tirem a nossa paz. Acredite, eu sei que isso não é fácil. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas uma coisa que eu admito é que coisas muito pequenas me tiram do sério. E isso é uma coisa que eu quero tentar trabalhar. Então, antes de tudo, é importante a gente ter consciência do que a gente pensa, fala e faz. Pra agir sem impulsividade, sem compulsão, pra não se arrepender depois. E assim, procurando fazer sempre o melhor que nós pudermos em cada situação. Número dois, e muito importante, tenha momentos de descanso. Eu sei que no mundo acelerado que a gente vive pedindo pra gente produzir cada vez mais e mais, Tirar um tempo de descanso parece até um desaforo. Mas não é. Afinal de contas, a nossa mente precisa de descanso. Senão, ela não trabalha direito. É que nem um carro que você não desliga. Se fica o motor ali o tempo todo, uma hora funde o motor. Dá ruim. Então, por isso que é importante você conseguir, nem que seja, agendar momentos de descanso e conexão com você mesmo. Seja praticando uma atividade física, uma meditação, um mindfulness, uma dança, um curso, uma jardinagem. Alguma coisa que te traga alegria e prazer. Afinal de contas, fazendo as coisas que a gente gosta, ajuda a gente a cultivar bons sentimentos. Número três, procure manter o seu ritmo mais devagar. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Então, por exemplo, no trabalho. Eu tava atendendo um aluno, tocava a campainha, já saía correndo. E isso sempre me deixava muito alerta, muito ansiosa. Com o tempo, com o passar dos anos, e até porque o meu corpinho vai ficando mais cansado, eu parei de fazer um monte de coisa correndo. Então, é aquele clássico. A pessoa que tocou a campainha, ela vai esperar um pouquinho. Você pode ir caminhando ao invés de correndo. Tá tocando o celular, você não precisa se desesperar. Se foi importante, você caiu a ligação, a pessoa liga de novo. Você pode retornar a ligação. Então, tente diminuir o ritmo, pelo menos nesse começo de ano. Porque se você já começar acelerado, imagina, você vai ter energia lá no final do ano. Número quatro, durma bem. Ter uma rotina de sono é muito importante pra gente melhorar a qualidade do nosso sono. E aí, vale você desligar os aparelhos eletrônicos uma hora antes, ler um livro, alguma coisa que descansa a sua mente. Pode aproveitar pra meditar um pouco, ou pra fazer uma listinha pra organizar o seu dia seguinte. Ter uma rotina próxima à hora de dormir pode ajudar bastante no nosso descanso, na nossa clareza mental e na nossa saúde, de um modo geral. Se de repente o seu sono não tá legal, comece a dar uma mexidinha nessa rotina, testa e vê se funciona. Número cinco, se alimente melhor. E aí, vale desde você reduzir a quantidade de gordura, de frituras, de açúcar, beber mais água, comer mais vegetais, diminuir a quantidade de carne que você consome. Fazer atividade física, dar ao seu corpo o que ele merece. Dê ao seu corpo a importância que ele merece. Pra que assim, o seu corpo contribua com o seu bem-estar pra você conseguir realizar as atividades a que você se propôs esse ano. Então, se você coloca um combustível ruim no seu carro, fica difícil você ter um desempenho bom, né? Número seis, faça uma autoanálise. Então, é muito importante nesse começo de ano a gente já fazer um balanço sobre o que deu certo e o que não deu certo no ano passado. Sobre quais atitudes que nós tomamos foram boas, quais foram ruins. De maneira que, através dessa análise, a gente se proponha a fazer mudanças e melhorar essas questões. Mas, é importante fazer essa análise sem culpa e sem muita autocrítica. Afinal de contas, tudo que a gente faz, todas as situações, sejam elas positivas ou negativas, nos trazem aprendizado. Desde que a gente esteja disposto a aprender. Número sete, remova da sua vida aquilo que não te traz beleza. Sejam objetos, compromissos, pensamentos, tarefas, pessoas, preocupações. Tudo aquilo que não te agrega valor. Afinal de contas, vale a pena manter na sua vida coisas que só te trazem dor de cabeça? E que só vão fazer você gastar mais dinheiro na terapia? Então, use o seu foco e a sua inteligência para as coisas que realmente importam para você. E, por último e não menos importante, não se cobre, não se exija demais. Não somos biônicos. E, assim como na faxena da casa, se a gente tenta fazer tudo num dia só, acaba ficando até cansativo. Então, é melhor avançar um pouquinho todo dia do que tentar avançar um montão num curto espaço de tempo e estagnar. Ou, retroceder. Então, é muito importante a gente dar valor e não subestimar o poder das pequenas mudanças que nós vamos fazendo na nossa vida e na nossa rotina. Então, sempre que tiver o seu alcance, faça alguma coisa para melhorar. E também é importante lembrar que, assim como a faxina que a gente faz em casa, essa faxina mental também deve ser feita constantemente. Se não, pega poeira. Então, não somente nesse começo do ano, mas no decorrer do ano todo, sempre que possível, faça essa faxina mental. E, com isso, eu desejo para vocês um maravilhoso ano. Que ele seja transformador. Sempre para melhor em todos os aspectos da nossa vida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!